E aí galera, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bruno Zolini e a tablatura de hoje é da música My Sacrifice, da banda Creed. Para essa música a gente vai usar a gaita em Lá, na 12ª posição, ou seja, a gente vai estar tocando na tonalidade de Ré. Para ter acesso a backing track dessa música, de todas as músicas que tem no canal, as tablaturas em PDF e há muito conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal, vou deixar o link na descrição. Então vamos lá, gaita em Lá, vamos tocar My Sacrifice. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.